No exato momento já temos 14 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, o Fluminense assumiu a liderança, mas tá dando só time carioca. Botafogo em segundo, Flamengo em terceiro, ambos com 29 e a gente ainda na busca do G4, o que dá vaga pra Libertadores barra Champions League. Estamos em oitavo aí com 22, tem muito jogo pela frente, tem vários campeonatos aí também pra gente pensar no futuro. Vai que o moleque vai tentar uma Premier, uma La Liga ou de repente uma Bundesliga. Estamos também de olho é claro na artilharia, mas com Luiz Soares não tem o que fazer, o cara simplesmente tem 15 gols em 14 jogos e a gente nem aparece aí na lista, é a primeira temporada do moleque. O nosso técnico tá apostando bastante no moleque depois do golaço do último vídeo, estamos aí como centroavante titular pra encarar o Botafogo no Engenhão, duelo contra um dos líderes aí do campeonato. Já vamos naquele esqueminha de sempre, já detona aí o botão do like e se inscreve aqui embaixo se você é novo e já deixa nos comentários o que vocês imaginam que o garoto Neumar pode apresentar hoje. Vamos tentar manter o foco, tentar fazer mais gols, dar assistências, participar mais dos jogos e é claro virar titular absoluto, ainda não temos essa certeza. Vamos trabalhar a jogada, pede a garoto, tô sozinho irmão, já manda, vamos tabelar? Bah cara, nosso passe ainda é ridículo velho, na moral, uma bola dessa ali se a gente tivesse o passe um pouquinho bom velho, a gente daria gol. E tem o Santos, hein? Saída errada do fogão, olha aí, vai pintar com o gol aberto! É do peixe, moleque! Steve Mendonça, o famoso Speed Mendonça, ele volta pro peixão da massa e guarda essa depois de uma lambança do gatito, né? Tocou bola na fogueira, o zagueiro ali ou o volante perdeu, depois o zagueiro realmente perdeu o cuesta e aí os caras não perdeu, né? Vamos no ritmo, trabalha time, tô contigo, quem aparece ali não tem ninguém, então o moleque já vem no giro, tentou a finta! Parou, parou, falta nele, ah só falta ter lesão cara, não tô acreditando velho, pegaram ali o joelho, me parece o joelho esquerdo, ele é canhoto e tá sendo carregado de maca, pela primeira vez né, porque da outra lesão que a gente teve, o moleque seguiu até o fim do jogo, só depois que fizeram os exames. Gente, tá aqui de fora do campo, mano, olha o drama, aparentemente o médico liberou, hein? Vamos ver se a gente não se lesionou aí ao fim da partida, mas por enquanto o moleque tá bem, só tomar cuidado pra não tomar outra pancada, se não já era. Boa, boa, isso, já dominamos, fizemos o pivô ali e saímos pro jogo. A tabela acontece, ela flui, aí faltou o quê? Faltou a danada da velocidade, mas ele briga, ele ganha, ele vai tentar o drible. Ah, moleque, abre as pernas, mano, dá aquela caneta do gol do último vídeo contra o São Paulo. Tá sendo importante demais essa vitória, a gente tem que manter, cara. Além de dar um ânimo gigante, né, você vencer o time que tá liderando o campeonato, a gente ainda tá vencendo fora de casa, somando pontos importantíssimos. Vamos aí no segundo tempo mesmo com um perigo gigante de sofrer uma lesão com um carrinho ali que pode acontecer. A gente vai pra cima, a gente não tem medo. Vai, garoto, tentou o corte! Já pegaram ele de novo, sem bola ali, hein? A bola já tinha espatifado lá na frente. Falcanhar, boa, tranquilo, passei, acompanha a jogada. Vamos que vamos, desce pro fight, desce pro fight! Limpou o primeiro, tem mais um, ele tentou passar ali, eram dois e ninguém apareceu junto pra gente tabelar, né? Segue o fluxo, Botafogo vem, Santos já pressiona, a gente tá comendo, né, mano? Perde a bola, a gente já ameaça e já chega todo mundo junto pra não deixar o Botafogo pensar em algum lance. Já nos acréscimos aí do jogo, olha só o Tietê, fez filinha, passou dois e bateu pra defesa do nosso goleiro. Segue, mano, tem um escanteio aqui, vamos ver se dá pra ajudar, provavelmente vai ser o último lance. Bola na área, fechadinha, caraca, tirou em cima da linha, voltou com o Botafogo. Vai bater, vamos fechar, vamos fechar, chega aí moleque, fecha daqui, fecha de lá, ele acaba o jogo. Que pressão do Botafogo aí nos últimos minutos, mano, já nos acréscimos. Mas a gente consegue uma excelente vitória, não jogamos tão bem, mas o que vale nesse momento são os três pontos. É, mano, mas fomos preservados aí contra o Internacional, hein? Vamos pro jogo nada, nem no banco a gente tá. E olha o que acontece, a gente perde por 2x0, o time tinha vencido, tinha subido. Agora que perdeu, caiu pra nona posição com 25 pontos, mas ainda estamos a 7 do Grêmio, que é o quarto colocado. Vamos lá de boa então pro jogo, hein? Encarando o time do América, e eu acho que, mano, a gente recuperou aí da lesão, né? Fomos poupados ali bem de boa pra não sofrer uma pancada forte ali e quem sabe ter uma lesão gravíssima. Tentativa de contra-ataque ali é top demais, hein? Moleque disparando, já pedindo na frente, vai, 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 mais um pouco, corre, 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 segura. Esse canteio, aquela velha história. Bola na área ali, é um veneno com o garoto Neomar, subiu, testou, guardou, testou, guardou, testou, guardou. É do Santos, e olha só a comemoração do moleque, tirou onda de capoeirista. Ele é um terror na bola aérea. Não somos altos, cara. 1,80m ali não é grande estatura pra zagueiros que têm até 2 metros. Mas a gente consegue se posicionar bem, normalmente, na primeira trave, antecipando ao primeiro zagueiro e pegando o segundo lá de longe, né? Bota na rede, pai. O peixão tá embrasado, o moleque já fez o dele no vídeo de hoje, mas a gente quer muito mais que isso. Tem bola aberta ali, ele acompanha, já pediu, vai, 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 segue e esconde. Esconde essa posse de bola, tenta trazer, olha pro meio, dá o tapa linda, bola pra bater de primeira. Vamos, peixão, vamos, peixão. Bota aí, meu irmão, na conta, Lucas Braga. Assistência dele, garoto Neomar. Neomar, vem pra jogada individual. Não foi Fominha, como o lendário garoto Neomar do PES 2018, há 5 anos atrás. Esse aí não é Fominha. Ele dá o passe, a gente dá mais uma assistência no campeonato. Panteio aí pro América, bola na área, defesa do Santos, bateu cabeça, vai sobrando, o cara mergulha de peixinho pra fazer o gol. Ainda bem que não deu ele, vai acabar o primeiro tempo e a gente vai bem demais pra segunda etapa. Um gol e uma assistência até agora. Domina de novo, já bota pra correr. Bola entra as linhas mais no zagueirão, Patrick. Ih, 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 que sopa, que sopa. Meteu essa, faz, faz. Eu tô apertando pra chutar de primeira. Agora, por que que não chutas? Por que que não chutais, garoto Neomar? Bom passe, bom passe e passagem. É um e outro, só manda. Cavou ela na área, o moleque testa pro gol. Guardou! O goleiro bugou! O goleiro bugou, ele não perdoa. Garoto Neomar, molecada. O terceiro do peixão, segundo dele. A gente iniciou a jogada. Nada, nada, fominha. Demos o passe, recebemos essa. E olha o goleiro. O goleiro pensou que uma bola na segunda trave. Ele correu, ó, pra segunda. Quando ele voltou pra primeira, já era tarde demais. 3 a 0, nossa melhor partida, talvez, hein? Jogamos muito, cara. Dois gols e uma assistência. Quem sabe ainda dá pra buscar o primeiro hat-trick da carreira. Já tem bola. Só vira, só vira essa parada. Bota pra correr, bota pra correr. Isso, cara! Assim que a gente adora, são dois em cima. Ele gira, ele tenta espaço, ele passa bonito. Ele vai fazer mais um! Não, hoje não! O primeiro hat-trick ficou maduro, madurinho, daquele jeitinho. Fizemos tudo certo. Só a finalização de direita, que é o pé ruim, não foi boa. E vamos saindo ovacionado, muito cansado. O jogo que a gente mais se movimentou, né? Estávamos na direita, na esquerda, no meio, de centroavante. Rodamos o campo inteiro, cara. Grande vitória! Terminou 3 a 0 mesmo e a gente tá evoluindo muito, cara. Já estamos quase em 83, tanto em velocidade quanto aceleração. E vamos tentar chegar em 90 o quanto antes. Que velocidade aqui, mano? É a principal arma do PS2. E o quê? É claro, né, mano? Fomos eleitos ali o melhor em campo. Tá ali o nosso prêmio e a nossa maior nota da carreira. Nota 8. Normalmente, quando a gente tava sendo eleito, escolhido aí o JMV do jogo, o melhor em campo. A gente sempre era mais ou menos empatado em pontuação com alguém. Dessa vez, não. 8, velho. Disparado em primeiro. Bora lá, que é o nosso primeiro jogo em casa hoje. E deu pra ver que a gente não joga na vila, né? Eu acho que é anel química aqui, mano. Mas a gente manda o jogo aqui pra ter mais torcida ainda. Porque o Peixão tava assalador, mano. A gente vai fazer esse time ganhar títulos e mais títulos, quem sabe. Ou será que não? Já vamos dominando essa. Escapando ali. Meteu bola na ponta esquerda. Quem sabe agora? O lance é bom, é promissor e muito. O cara demorou, tocou. Ah, velho. Eu imaginei que ele ia cruzar pelo alto. Se a gente antecipasse ali na primeira trave, essa bola ia chegar linda pra gente. Mas tem mais, hein? Speed Mendonça ficou sozinho. Oi. Oi, 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 Speed. Aí não, velho. Aí não dá pra dar moral nesse lance, não. Ah, mano. Vai tomar banho, cara. Não é possível que o time dormiu desse jeito aí nesse lance. Jogada ali, olha que facilidade. O cara até parou pra cruzar. O nosso camisa 42 não tirou a bola. Era um 2 ali do Cuiabá. Aí, ó. Ficou fácil demais. Vamos sair pro jogo, né? Em casa, mano. Se a gente venceu os fora, temos que vencer os de casa também. Pelo amor de Deus. Manda aí. Agora. Agora vai dar bom. Agora vai. Se ele tocar, né, velho? Ele não toca, mano. Na moral, eu tava sozinho. Agora, Speed. Eu e tu. Eu e tu, Speed. Eu e tu, cara. Botou pra correr e vamos. E só vamos. Prepara ali. Bateu no canto. Dessa vez, acertamos o alvo. Mas essa perna direita, mano, ela é danada. E vamos saindo, né? Entra Marcos Leonardo. Realmente, a gente fez uma péssima partida hoje. Cara, perdemos uma chance ali no último lance. A gente já tinha saído do jogo, mas realmente ficou 1x0 pro Cuiabá. Evoluímos bastante, mas ficamos fora do clássico contra o Palmeiras. A gente subiu em vários quesitos. Velocidade e aceleração chegaram a 83. E todos que estão seta verde ali, é o que a gente subiu, né? A agressividade segue sendo o nosso maior potencial. Oh, 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 oh. Oi, oi, oi. E o Santos não tá com o time competitivo. A gente tá longe aí do G4. E olha o que tá aparecendo. Seis propostas. Será de quais times? Bora ver. Bora ver. Nossa, mano. Que inacredito, véi. Não tem time brasileiro. Oferta da Bundesliga, o Bochum. O Relas Verona no campeonato italiano. Mais uma da Bundesliga, o União Berlim. E também o Borussia Dortmund. Caraca, véi. Tem da La Liga ali o Girona e o Espanhol. Mas, sendo sincero, eu acho que não é o momento da gente partir pro futebol europeu, né? A gente tem que conquistar alguma coisa aqui no Brasil antes. Palmeiras venceu por 3x1. Desse jeito, a gente vai brigar contra o rebaixamento. Peixão já caiu pra décima posição com décima primeira com 28. E olha só a distância agora do G4. 11 pontos. O Grêmio tem 39. Fazer o seguinte, manos. Bora pro jogo do Coxa e continuar monitorando. Provavelmente vão pintar mais ofertas ali. E dá pra gente ver o que vai valer a pena, né? No Santos, realmente tá complicado da gente chegar na Libertadores. Mano, nossa, nossa, agora. Não pode errar, não pode errar. Vai pra lá que eu vou pra cá. Ameaça ali. Vai de novo. Vamos. Vem, cara. Dá o bote pra tomar o drible, véi. Dá o bote, seu maluco. Dá o bote, seu maluco. Ele só protege. Ele não deixa. Vai, Sanchez. Sozinho, Sanchez. Tô contigo, mano. Tô contigo, Sanchez. Sobrou. Sobrou no pé de quem? Tentava saber, mas a gente não sabia. Vai mais uma bola pelo alto ou pelo chão. Pelo alto ou pelo chão. Ele não fez nenhuma nem outra. Mas tava certo. Tinha que finalizar mesmo. Bola ainda pinga. E a lateral deles. Contra-ataque do Peixão. Garoto já passou. Já pediu essa. Ameaçou no corte. Limpou. Olha aí. Botou na frente e guardou. Tem bola na rede. Tem gol dele. Do artileraço do Santos. O camisa 10 é letal. E é no dia do aniversário. A gente tá aparecendo ali já há 18 aninhos de idade. Ele tá maior. Ele tá maior. Com o drible da vaca, mano. Sem querer. Meio que foi. Sinceramente. Mas a gente queria passar, né? E acabamos passando. Corte ali. Veio o outro. Tomou o drible da vaca. E o chute alto na saída do goleiro. Bora que bora. Santos. Aí o coxa tem um contra-ataque. O Bruno Tubarão domina essa. E bate ali, velho. Já domina essa. Tira o zagueiro. Segura o R2 pra disparar. Vem marcação. Toma. Toma. Vai. Toma. 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 Limpou. Aí. Agora. Capricha. Gol. Apsul. Golaço. Segurando o R2. Pro chute sair calibrado. Não sair isolado. E a canhota, né? Dessa vez a gente bateu cruzado pelo lado certo. Pra chutar com o pé bom. Que é a perna esquerda. Ele encara a marcação. Ele não tem medo. Vai que eu vou. E já limpou. Chegou. Bateu. Choradinho. No cantinho. Não é força, molecada. É jeito, velho. É jeito. Coritiba tentou descontar ainda com camisa 7. E olha onde o Arley mandou. Bola explodiu no travessão, velho. Saiu pro tiro de meta e vai acabar o jogo. Fim de papo. Mais uma vez com certeza o melhor em campo. Fizemos mais dois, né mano? A gente tá subindo aí na classificação pra artilharia do campeonato. Aí depois de arrebentar de novo, velho. Mais seis ofertas. Será que tem um time brasileiro? Um gigante. Já apareceu o Borussia Dortmund. Agora tem o Cuiabá, brasileiro. Tem também o Bahia. E tem o Norte Gun Forest da Premier. O Brent Forte também de lá. E mais um da Bundesliga, que é o Freiburg e o Hellas Verona aí da Série A. Cara, mais grandes ofertas. Mas vamos ver onde tá o Curitiba e onde tá o Bahia. Pra ver se dá pra gente brigar por alguma coisa aí no campeonato. Com certeza ali, ó. A mensagem de melhor em campo. E a gente tá setaça pra cima, moleque. A gente só tem que dar uma equilibrada. Que a gente vive de altos e baixos, né? Jogamos bem aí na quatro partidas atrás. Na terceira foi péssimo. E nessa agora a gente recupera. E quando a gente não joga, sempre o Santos perde. Isso aí também pega pesado, né cara? Olha aí. O Santos é o nono colocado. E vamos olhar os times que mandaram. Cuiabá é o décimo sexto. O Bahia é o décimo quinto, né? Não tem condição, véi. Não tem condição de aceitar uma proposta dessa. Mas aí, tem o G8. Pra quem não tá ligado, aqui tem a Sul-Americana barra Europa League. Que mistura aí os times do quinto ao oitavo do brasileiro com os times da Europa League. Então a gente tá aí empatado com o Bragantino. Só perdendo em um ponto de saldo. Podemos chegar, né véi? E, caras, no momento 10 pontos do G4. Palmeiras ali é o quarto colocado. Conferindo a artilharia, o Soares só fez um gol nesse vídeo. Bom demais. Porque deu uma parada, né? E a gente ainda não aparece nos 12 melhores. Mas estamos embalados. Nem assistências a gente tá na lista. O melhor é o Marrone e o Ganso do Fluminense. Mercadão da bola aí no Brasil tá movimentado. Vários times já mexendo nas contratações, buscando, vendendo e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente segue no Santos. Tamo junto sempre. E até o próximo episódio com muito mais emoção. Deixa aí nos comentários se vocês acham que a gente deve ou não sair do Santos. Eu acho que não, né? Tem em Sul-Americana, mano. A gente pode disputar ela, sim, senhor. E depois, no futuro, tentar se classificar pra liberta. Se bem que ainda tem muito jogo pela frente e dá pra sonhar com uma Libertadores. Tamo junto.